O fogo começou por volta das três da manhã. As imagens feitas por moradores de Abadia de Goiás mostram a altura das chamas. É possível ouvir também a explosão da fiação elétrica. E quando eu ia do vitrô da casa, a gente deparou com fogo. O senhor pediu ajuda? Aí nós pedimos ajuda para o corpo de bombeiro. Foi o Rodrigo que pediu, que faz a guarda aqui. Os vizinhos contam que os bombeiros levaram cerca de 40 minutos para chegar, já que em Abadia não tem uma base da corporação. Esse vídeo foi feito dentro do supermercado logo depois que as chamas foram controladas. As gôndolas, as mercadorias, o balcão do açougue, tudo foi completamente queimado. O prédio é próprio e foi condenado pelo corpo de bombeiros. O dono do supermercado não tinha seguro. Faz dó, a gente mora aqui perto, né? Esse supermercado já abatece a gente mais de dez anos. Faz dó. Conhece os donos, conhece tudo? Conheço o dono, moro bem em frente, sou vizinho, né? E aí é prejuízo, né? Conheço o dono, moro bem em frente, sou vizinho, né? Obrigado.